No último episódio... Hã? Mas o que que é isso aqui? Ah, é uma arma. Isso eu vou usar contra os zumbis. Inclusive, lá vem um. Pelo jeito, matei mais um. Enquanto isso, na outra cidade. Do outro lado da cidade. Ei, cara, tá vendo aquilo ali? Hã? O que que é aquilo? É um carro. Vamos ver se ele está funcionando. Ok, eu vou dirigir ele. Vou ligar ele e vamos ver se ele está funcionando. É, está funcionando. Entra no banco de trás. Ok. Ei, você. Ai, mãe. Só mais cinco minutinhos. Acorda. É mesmo. Quem está aí? É aquele carro, mas... Ele ainda está funcionando? Eita, meu Deus. Ele está vindo. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Não! O carro travou! É verdade! E o que agora vamos fazer? Ah, vamos... é... por baixo da ponte mesmo. Ah, cansei de dirigir. Agora eu vou atirar naquele carro. Isso! Boa! Matei mais dois! Deixe o like e se inscreva no canal para a parte 5.